O que é a boa o que a tá tocando aí foi tocando aí né o negócio seguinte beleza tá no ar o 15 minutos legal legal beleza mano quiabo a coisa muito interessante é ver se a gente tá atento no início da gravação não é uma coisa muito importante que a dor mais 27 câmera mata bola não matou a bola agora quebramos a câmera legal quebrou a câmera não tá boa né beleza que a beleza galera tá entrando no ar mais um 15 minutos você sabe que você contribui com o nosso programa botando na mtv sacanagem mandando um e-mail para marcelo.adne.com.br contribui com o nosso programa vamos ver um e-mail que não chega do marcelo espindola viana de são paulo marcelo meu xará eu não tenho talento eu não tenho graça como você será que você não me arruma um emprego aí na mtv claro claro arranja porque não arranjar o que 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 foto de respeito aí com o apresentador do programa rapaz que é essa média de repente manda aqui pra gente seu currículo uma foto nu coisas que possam nos fazer avaliar melhor o seu trabalho né porque aí realmente é uma foto nu temos um e-mail do darlesson emmanuel ou darlings darlesson cara tá ouvindo piada a vida inteira darlesson emmanuel diz o seguinte beleza seria um legal um programa sobre os locutores de tv tipo lombardi e vários outros que ninguém nunca viu e nem vai ver que bizarro seria isso mas seria legal bom é isso aí eu sou cabeça chata do interior do ceará e esqueci o resto abraço na sua prima que o abo pegava olha olha aí olha aí que abo o que que você tem a dizer sobre a minha prima que pegava a galera tá tirando o sarro de você hoje aí eva meu dedo céu meu dedo céu prima peluda bom tá certo é mas o lombardi o genivaldo de socovira e o darlesson emmanuel do ceará eles mantiveram o cardíaco de socovira hoje em dia você leva o que do programa lombardi é isso aí silvio você leva pra casa uma batedeira é um cara que nem vai conhecer tá aí o lombardi se é o lombardi o que há uma espécie de lombardi do nosso programa ou seria de rock não fica me comparando com os outros não rapaz eu sou eu rapaz tá certo você tá corretíssimo agora muito legal essa coisa da voz né da locução né olha por exemplo tá com tosse querido em passou já tá com tosse toma um pique tosse o pique tosse brincadeira agora temos aqui por exemplo várias várias vozes famosas né além do lombardi outra outra pessoa que a gente nunca vai ver é aquela mulher do aeroporto que deixa todo mundo com tesão a iris letiere que ele diz o seguinte vai aqui voo dois quatro meia nove para cu yabá embarque portão quatro ferric flight two four six nine two s yabá now boarding gate for essa mulher é uma coisa louca eu fiquei arrepiado aqui essa mulher acho que eu vou até no banheiro viu imagina não vai não fica aí imagina o 15 minutos iris letiere né está começando agora o 15 minutos it's beginning now 15 minutes seria muito legal isso é verdade seria muito interessante que voz gostosa dessa mulher também tem mensagens cifradas não sei se percebeu no alto-falante do supermercado você tá lá do nada acontece um d7 b8 d7 b8 quem entende isso eu nunca entendi isso que será que quer dizer esse negócio que estão jogando batalha naval escondido da gente será que tem um funcionário lá na sessão de peixes com papelzinho destrói um submarino encoraçado ouvindo d7 b2 ele pega o radinho água água será que é isso é rapaz essa é uma questão muito integrante dos dias de hoje outra coisa aquela mulher também tem uma voz que a gente nunca vê que a mulher que fala sua chamada será encaminhada para caixa de mensagens estará sujeita a cobrir nossa após o sinal essa é a caixa postal de nove oito sete cinco não é muito legal essa rapaz essa é muito doida também fica uma raiva dela será que essa mulher tira onda em algum lugar tipo pô você sabe que eu sou eu sou a mulher do celular sou eu que fiz as locuções do celular que onde hein rapaz isso é uma loucura e onda olha que onda também tem uma coisa que que outra coisa que ela acaba novela né tá vai rolar um intervalo aí rola aquela vozinha senhora do e daqui a pouco domingão do faustão né até essa voz também né aqui ó é verdade agora já que você tá aqui que você tá pegando aí eu tô procurando negócio aqui pra te mostrar rapaz ah pra me mostrar então já sei o que é bom agora também tem o seguinte é a tem umas locuções que a gente não vê a cara né e tem a locução que a gente vê a cara mas não é a cara da pessoa que tá falando no caso isso é a dublagem né isso aí é a dublagem que em portugal é dobragem não sei porque que é dobragem em portugal agora tem uma coisa muito interessante que é o seguinte as empresas de dublagem já reparou lembra disso tipo versão brasileira herbert hichers ou versão brasileira tks é aquela versão brasileira álamo versão brasileira álamo não acho mal exatamente são essa é muito louco a e se são paulo não é verdade agora temos também imagina como é que é a festa de fim de ano da herbert hichers tipo oi você que é o bruce willis não 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 eu sou richard gear a tá e você você quem é você faz o que eu faço o denner evito aquela voz de baixinho uma loucura coisa esquizofrênica mesmo isso é muito doido agora vamos ver os trechos vídeos aqui de programas da mtv que obviamente a dublagem é um instrumento muito poderoso você pode né né influir as pessoas fazendo a fazer com que elas se enganem através da dublagem e é isso que nós vamos ver agora com algumas releituras de alguns programas da mtv pode botar no ar aí ele é bom gostaria que você falasse um pouco sobre os sodomitas como é isso para você sodomita é uma coisa muito louca que de repente no brasil a gente não se toca que hoje em dia tem um momento aí de repente você tá muito louco bebendo a cerveja você mesmo que tá assistindo olha para o relógio 3 da tarde fala vou dar a bunda coisa normal no brasileiro tem que parar com essa caretice aí de porra de ter que ser corretinho tchau é isso aí jéssica mostra aí olha que louco três dedos na bunda dele agora jesse solta a musiquinha aí jesse muito louca tá aí certo vamos falar sobre o meu blog tá louco então mais ou menos assim agora tem outra coisa que é louca que a dublagem de documentário sabe quando alguém começa assim oh when i was help to be here clando e eu soube do projeto assim você quer fazer então fala inglês você fala inglês que agora mas é lógico então fala em oh sou quiabo uh what do you like in music uma coisa que eu gosto muito é o axé music suas coreografias são realmente marcantes quando os rapazes botam calças apertadas e seus membros ficam marcados nela eu eu vou à loucura e isso realmente é uma droga 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 e eu fico drogado no mundo droga é mais ou menos isso também é muito interessante continuando essa linha das celebridades nós saímos por aí e perguntamos algumas celebridades o que elas acham do nosso programa do 15 minutos e aí celebridade o que é que você acha do 15 minutos eu acho que é um programa que é uma cópia de si mesmo 15 minutos é demais realmente eu sei que eles têm pau pequeno mas isso não importa porque eu que importa o carisma então é um programa que realmente é eu acho que é como o caetano disse essa coisa de de dessa dessa busca pelo dessa dessa imanência da da eu queria mandar um beijo porque abo que inspirou nesse corte de cabelo 15 minutos muitas vezes me faz chorar eu tô em casa sozinho em são bernardo no sofá eu choro a já havia mais 69 vezes o 15 minutos 24 horas ligado e queria mandar um beijo porque abo valeu que abo é demais mande ver garotos olha vocês são nota 9 porque eu acho que 15 minutos cara tem tudo a ver cara porque essa coisa do 15 cara mais 5 6 6 é o número dessa essa correria louca cara que é coisa de estar sempre conectado cara que foda-se cara eu acho o 15 minutos muito prático eu não vejo o problema dos 15 minutos eu acho que ele vem um merchandising que sustenta e é um formato que deve ser perpetuado sem problema nenhum eu queria oferecer essa camisa para o que é fã do rick martin muitos acham que o 15 minutos é uma merda e o que nós fazemos com quem acha que o 15 minutos é uma merda enfim foda-se não mude de assunto 15 minutos é foda a lá galera se amarrando aí é muito importante pra gente grande grande lene credit cara ganhou um beijinho do lene ganhou um beijinho da amy porra rapaz você tá demais vamos pro intervalo daqui a pouquinho a gente volta é mas o beijinho do lene eu pulo o que? no próximo bloco mais dublagens e muitas confusões nesse quarto pra lá de louco aniversário aniversário